Como treinar o seu dragão tem um universo completamente vasto e diversificado. Por causa disso, a gente sabe que ao longo da história surgiu muita coisa legal. O mundo escondido, o santuário da Valk e muito mais. Inclusive as espécies que passaram a ter muito mais importância na franquia, tanto na trilogia quanto nas séries. Porém, muita gente acaba esquecendo dos jogos. Afinal, esse universo também é importante e apresentou muito dragão legal. Não com a mesma presença, mas de qualquer forma teve a sua parte na franquia. Com base nisso, hoje eu vou fazer mais uma lista aqui no canal, mostrando as espécies mais fortes do universo dos jogos. Eu sou o Lucas e espero que gostem desse vídeo. Agora continua aí comigo e vamos começar. Antes de mais nada, eu queria dizer que hoje eu não vou incluir nenhum alfa que apareceu nos jogos. Para dar espaço a outras espécies, assim o vídeo fica melhor e mais interessante. Para iniciar a nossa lista, eu separei o Ventania Mortal, um híbrido que muitos conhecem e apareceu pela primeira vez no jogo Revolta de Titã, sendo incluído depois no School of Dragons. Ele é uma mistura de nether mortal com o corta-tempestades, ganhando um visual simplesmente único entre todos. Além da aparência, o Ventania ganhou um conjunto de habilidades voltado ao poder de fogo, podendo disparar magnésio que se projeta em forma de tornado. Ele também é capaz de perceber as correntes de vento quando elas estão mudando, algo muito bom podendo usar elas a seu favor, tanto para ganhar velocidade ou para atacar um inimigo. Lembrando que o Ventania tem uma excelente visão, conseguindo observar detalhes de muito longe. Ele é muito inteligente e seu par de asas dupla acaba sendo um diferencial, por isso ele ganhou fama e se tornou um dos mais poderosos desse universo. Além do mais, essa espécie é muito rara e uma das mais respeitadas, até porque herdou as qualidades do nether mortal com a força e a inteligência do corta-tempestades. Claramente o visual ficou impecável, mas o foco hoje é o poder de habilidade, coisa que o Ventania provou ter e muito. Desse modo, ele abre a nossa lista, ocupando o quinto lugar. Seguindo com o próximo, nós temos o Uivo de Lã. Mais uma vez eu venho trazendo ele aqui pra vocês. Como todos sabem, esse dragão apareceu no School of Dragons e ganhou fama por ter um visual semelhante ao Fúria da Noite. Muitos o chamam de Fúria da Neve, mas o que importa é o conjunto que ele tem. Por mais que não pareça, o Uivo de Lã é muito preparado e sabe utilizar o ambiente a seu favor, combinando o fator corporal e o poder de fogo. Ele emite rajadas de gelo poderosa que explodem ao atingir o alvo, possuindo uma precisão muito boa. Além disso, ele é inteligente e rápido e pode durar muito tempo nas batalhas, aguentando voar em locais com neve sem ser afetado, por conta dessa espessa camada de pelo que reveste seu corpo inteiro. Inclusive, ele costuma viver em montanhas e por isso acaba sendo furtivo, conseguindo se camuflar no meio das nuvens de forma rápida e segura. O Uivo de Lã também é capaz de invocar tempestades como se fosse um mecanismo de defesa, além de sentir o clima do ambiente, sabendo quando alguma nevasca se aproxima. Resumindo, essa espécie tem ligação com a natureza e provo ser muito forte, por isso não podia ficar de fora e vai ocupar o quarto lugar da nossa lista. Continuando, nós temos o Ferrão Rubro, mais um híbrido interessante aqui pra vocês. Ele apareceu faz pouco tempo no School of Dragons e já teve muito destaque. Todos podem ver que ele é uma mistura de Destripador Rubro com Ferrão Letal. Isso já tá nítido e eu não preciso nem dizer. Essa criatura tem habilidades bem legais, voltada à força corporal, veneno e poder de fogo. Pra quem não sabe, o Ferrão Rubro possui veneno em sua cauda e pode paralisar um inimigo facilmente. Além de que ele tem presas poderosas que se retraem e causam muito dano quando utilizadas. Lembrando que o Ferrão Rubro emite rajadas de ácido e ao combinar essas capacidades, ele se torna um dos mais preparados de todo esse universo. Inclusive, ele tem uma grande força e pode colidir com estruturas quando quiser, revelando que de fato é singular e vai ocupar o terceiro lugar desse vídeo. Dando sequência, nós temos o Chimeragon, nada mais do que um dos híbridos mais conhecidos da franquia. Ele apareceu no School of Dragons e ganhou fama por seu visual peculiar. Nada mais do que uma mistura de um sentinela com um besta implacável. Pode-se dizer que o Chimeragon tem um dos conjuntos mais fortes que eu já vi, podendo combinar poderes como gelo, fogo e eletricidade. E então, suas habilidades por natureza já são diferenciadas. Ele é um indivíduo quase lendário e, de acordo com a descrição, foi criado em laboratório. Ou seja, todo o seu poder foi atribuído na medida certa. Lembrando que ele herdou qualidades como resistência e velocidade. Sendo assim, o Chimeragon tem uma velocidade fora de série e uma armadura corporal elevada. É como se ele fosse uma combinação perfeita de duas espécies totalmente diferentes que, por coincidência, originaram no Chimeragon. Com base em tudo que vimos, ele não poderia ficar de fora e, por isso, vai ocupar o segundo lugar da nossa lista. Pra fechar o vídeo com chave de ouro, eu separei o Cryfin luminoso. Eu sei que eu já falei muito sobre ele aqui, mas ele é um dragão subestimado com um potencial enorme. Pra quem ainda não conhece, ele apareceu no jogo School of Dragons e sim, o Cryfin é muito igual a uma tartaruga. Porém, esse visual simples é só uma fachada porque ele cresce e fica desse tamanho aí. Muitos dizem que ele pode ser considerado um alfa e, na verdade, o tamanho dele é colossal. Enfim, seus poderes são baseados em fatores corporais, como, por exemplo, velocidade, bioluminescência e armadura natural. Ou seja, o Cryfin é um dragão muito rápido e consegue se destacar da maioria. Aliás, ele tem uma capacidade semelhante às baleias, podendo produzir sons de baixa frequência com o intuito de se comunicar. Por algum motivo, ele não dispara nenhum tipo de fogo, mas ainda assim é poderoso, pois no seu casco é notável pedras irregulares que podem facilmente derrubar o navio. Além de que o Cryfin é muito esperto e, mesmo não sendo agressivo, ainda assim é uma espécie diferenciada. Por isso, vai ocupar o primeiro lugar da lista. Pessoal, eu vou ficando por aqui e espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. Coloca aí nos comentários como seria a sua lista e me siga também lá no Instagram. O arroba vai estar aí na tela agora e na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro juntamente com meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!